o salve seja muito bem-vindo ao meu canal Walter aqui na área é o seguinte a Luria tá com a gente mais uma vez né a gente fez a avaliação dela e vamos fazer o primeiro treino de perna aí do projeto para a galera que tá tá por fora né eu vou tá acompanhando ela aí uns três quatro meses vou tá montando um protocolo referente a treino dá umas dicas de alimentação né para gente poder tá evoluindo aí cada vez mais e hoje a gente vai mandar um treino de perna completo né quadríceps posterior glúteo panturrilha enfim esse ano tem alguma coisa para falar aí né a gente tem que treinar né porque se a gente não tem nada sentimento ninguém nota né gente só nota muda então a gente tem que treinar né vamos treinar né a estudar também né para ser pessoas inteligentes ninguém tá mas ó é não mas o foco é treino aqui que a gente fala dia de tempo entendeu então é isso aí galera vamos dar um treinão aí vamos começar com aqui vamos começar aquecendo ali na cadeira extensora sem peso fazer umas três séries de 20 movimentos quatro séries aí a gente começa a ir piando tá bom então vamos lá tá aqui ainda o primeiro exercício que a gente vai fazer para aquecimento vai ser cadeira extensora então eu coloquei um pouco a carta aí você faz 20 movimentos só para aquecimento mesmo tá a gente vai fazer quatro séries aqui tá bom loira vai lá manda ver é 4 de 10 né não faz 4 de 20 só para aquecimento isso desceu estendi minha perna e pode fazer mais rápido apontando vai para cima gente galera o primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser o agachamento livre mano ó ó ó ó atrapalhando aqui na gravação tinha que ser né seguinte aqui a gente vai fazer quatro séries de 8 a 12 movimentos aí o descanso é mais ou menos de um minuto tá tem esse lance assim não precisa ser exatamente um minuto né vai de cada uma vez conseguindo recuperar para conseguir fazer a próxima série mas o descanso é mais ou menos está um minuto um minuto e meio beleza 45 segundos ali que ela tinha tá vai lá e sobe isso vem para trás e vem devagarzinho vai E aí ó e o quadril para trás Nossa senhora Nossa não é só mesmo aí ela quebrou fala que ela vai fazer leg não sei que eu tô fazendo aqui mano você tá escolhendo tudo eu não eu não não tenho autoridade nenhuma aqui queria passar um exercício para ela ela falou para mim que ia fazer aqui para onde não vai para a gente fazer cadere sensora meu Deus depois eu falo uma treta de vez agora vamos exercício tá a gente começou aquecendo aqui no cadere sensora né só aquecimento aí a gente ficou para o agachamento vai voltar aqui de novo aqui a gente vai fazer é drop set como que vai funcionar você vai fazer 10 movimentos a gente vai tirar um pezinho você vai mandar mais 10 movimentos tá assim né então demorou vai lá trava a perna encosta bem as costas quando você subir não tira o quadril do banco sempre trava a perna do banco tá bom vai lá pode começar o exercício né que a loira tava enchendo o saco para fazer vai ser o leg pressa a gente vai fazer aqui quatro séries de 10 e ele tá fechando o treino tranquila não quero mais que agora eu tô falhando olha a cara dela será que ela tá cansada é para que a hora dá um tchau até sem palavras dá um tchauzinho para a câmera né fala para a galera se inscrever no canal vai lá se inscreve no canal gente nossa que animação vai lá movimento contínuo tá desceu vai lá e subiu já vai lá e aí 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 O quarto exercício que a gente vai fazer vai ser o hack, tá bom? Vamos fazer quatro séries de oito a doze movimentos, beleza? Vai lá, se posicionar certinho o pé aí. Qual é a melhor posição do pé no hack? É basicamente... Quanto mais aberto, melhor? Não, é basicamente igual ao agachamento, tá? Ah, tá. Isso, mais ou menos um pouquinho mais afastado o cabelo do seu quadril. Encoça bem as costas, o ombro, isso. Subiu, destrava na lateral. O que a gente vai fazer agora é elevação pélvica, tá? Vai ser também quatro séries de oito a doze movimentos. E aqui a ênfase, se ela subir, tá? Isso é como sempre, quando você subir, você sobe e dá uma travada no glúteo. Isso. Desceu. Subiu. Trava o glúteo. Boa, isso aí. Ó, seguinte, o último exercício que a gente vai mandar pra finalizar, beleza, loira? Vai ser um exercício de panturrilha no banco mesmo. Apesar de a gente pode fazer aqui e fazer panturrilha em pé também, demorou? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Primeiro treino aí pra loira, né? Depois que a gente iniciou o projeto. Fala aí loira, o que você achou do treino? Gente, a perna tá bomba, não tô conseguindo ficar em pé não. Vai borar as caras. Primeiro então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tamo junto. É nóis, falou. Tá porra, cara, quebrou. Não, não, não quebrou não, só desse não tá pena, não foi forte. Ele brinca com coisa séria. Mano, meu Deus.